...de vacinas e também... ...noite passada e também na madrugada de hoje situação de caos no Próximo Municipal, várias pessoas internadas em Curitiba, inclusive, e que estão aguardando transferência para outras cidades. Como é que está toda essa situação hoje? Primeiramente, muito obrigado à presença de todos vocês aqui. É sempre um prazer muito grande falar com a imprensa de patrocínio. Nós estamos sempre à disposição de vocês, sempre que solicitado. Hoje eu fui muito requisitado para falar sobre a nossa situação realmente no pronto-socorro e foi uma noite difícil que nós passamos lá. Eu acompanhei de perto com a equipe técnica e também a equipe de profissionais envolvidos e inseridos no contexto do pronto-socorro. Infelizmente, nós tivemos uma evolução ontem a pior de cinco pacientes que esses, infelizmente, tiveram que ser entubados ontem no final da tarde. Acompanhamos todo o desenrolar até a madrugada e tentamos a transferência dos mesmos para outros municípios aqui, não só da nossa macro, mas do nosso estado. Tivemos aí a felicidade de ter uma conversa hoje pela manhã com o Augusto, nosso superintendente da Santa Casa, o nosso prestador SUS aqui do município, e conseguimos, dentre aqueles seis pacientes que nós estávamos na situação de entubados, lá no nosso pronto-socorro, três nós conseguimos transferir ao pronto-socorro, à Santa Casa, desculpa. Neste momento, nós ainda estamos com alguns pacientes dentro da nossa sala de emergência, lá no pronto-socorro, e também alguns pacientes aguardando o leito clínico, com transferência não só para a Santa Casa, mas para a nossa região. Secretário, com relação à questão das vacinas, a gente tem observado que está um processo lento enquanto o estado de Minas Gerais, em relação a outros estados. Como é que está essa questão da vacina aqui no município de patrocínio? Nós recebemos, sim, uma quantidade, mais uma arremessa de vacina, 610 vacinas, mas vale ressaltar que essas vacinas é D2, ou seja, segunda dose. Nós tivemos um público-alvo destinado e direcionado pelo Plano Nacional de Imunização, que é o PNI. Aqui no Brasil, nós tivemos aqueles profissionais de atendimento nas farmácias, também profissionais que estão inseridos no contexto de saúde ali da APAE. Então, esses profissionais que foram vacinados, amanhã nós vamos utilizar essas doses, que é D2, ou seja, mais uma vez, a segunda dose da Coronavac. Então, amanhã nós vamos fazer a imunização desse público que já recebeu a primeira dose. Amanhã se encerra um ciclo de 21 dias. Então, como nós temos o protocolo da Coronavac, ela requer a segunda dose e nós já nos organizamos para fazer amanhã. Nós vamos começar às 13 horas, tudo por agendamento, para não ter aglomeração lá na policlínica. Já estão todos os setores avisados. Às 13 horas nós começamos. Aí tem um público-alvo que vai de 13 às 14h30 e assim por diante. 14h30 a 16 e 16 e 16 a 17h30. Então, amanhã nós vamos fazer com essas doses que o município recebeu, 610 doses, essa segunda dose desses profissionais que eu já citei. A grande maioria é do hospital de campanha, das farmácias aqui do município, também da APAE, da IMEP, que é um prestador de serviço, e das outras clínicas também que está prestando o serviço aqui em patrocínio. Luiz, o secretário já vacinou? O secretário ainda não vacinou. Eu não, apesar de estar inserido no plano nacional de imunização, eu ainda não fiz a utilização da vacina por respeitar aí, querer passar a minha dose para outras pessoas. Eu tenho o direito de me imunizar por lei e pelo plano nacional de imunização, mas ainda não fiz. Secretário, tem intervisão de chegar a vacina Johnson? Não, nós... Vou só explicar no panorama geral como é que funciona a questão de remessas de dose de vacina para o município. O Estado, a União faz a disponibilização de doses ao Estado. O Estado, por sua vez, destina às macro-regiões, e aqui nós pertencemos a Triângulo Norte, e assim é distribuído aos municípios. Nós, por enquanto, o Brasil, todos sabem, nós temos duas vacinas que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, uma delas é a Coronavac e a outra a Pfizer, que já foi até... já chegou no município há algum tempo atrás, dessa segunda que eu mencionei. Então, não tenho essa previsão de quantidade de doses que vai chegar nos próximos dias, e também não sei se a Johnson & Johnson vai ser disponibilizada ao Brasil. Nós temos que aguardar o governo federal fazer a compra, e aí sim a gente pode sonhar em receber essa vacina também aqui em patrocínio. Secretário Fernando Cássio, Difusora 98, com o colapso dos leitos, sobretudo do GTI, como está a situação hoje dos idosos que estão no hospital de campanha e quando é que o Centro Viva Vida poderá ser utilizado pela população em geral? Nós estamos ainda utilizando o nosso hospital de campanha, vale ressaltar essa pergunta, Fernando, muito obrigado. Nós utilizamos esse hospital. À medida que o nosso pronto atendimento, ele satura a capacidade de atendimento, nós vamos conseguir encaminhar nossos pacientes para lá também, mas isso tudo a gente sabe que depende muito da nossa capacidade de atendimento no pronto-socorro. Vale lembrar aqui, o prefeito Deiró falou muito claramente na última terça-feira, para vocês da imprensa, que o nosso hospital de campanha é 100% com recursos do município. Nós já encaminhamos à nossa Superintendência Regional de Saúde alguns pedidos e ao nosso secretário, Carlos Eduardo Amaral, secretário estadual de saúde também, que nos ajude, porque o município não consegue custear aquele hospital de campanha sozinho. Nós sabemos que o custo mensal de um hospital de campanha, igual aquele que nós temos aqui, nós já fizemos o levantamento semanal e também já temos o fechamento mensal, ele é de mais de R$ 600 mil. Então, esse recurso está sendo, neste momento, recurso próprio do município. A gente pede aqui, já pedi, já mandei alguns áudios no WhatsApp, já fiz conferência com o secretário também, solicitando o Estado que nos ajude, porque, realmente, o momento é muito difícil, as pessoas do nosso município estão adoecendo, nós precisamos ter essa compaixão ao próximo e tentar dar um atendimento melhor e humanizado à nossa comunidade. Mais do que isso, nós precisamos do Estado, porque o Estado é responsável e tem co-participação na saúde pública. Não só o município é responsável, mas o Estado e a União. E, por isso, a gente indagou aí as nossas autoridades de saúde do município, que, realmente, o patrocínio precisa dessa ajuda, o patrocínio precisa, neste momento, da atenção do nosso Estado, porque não está sendo fácil para nós, enquanto município. A nossa equipe de profissionais no município está cansada, porque nós já estamos enfrentando, na verdade, essa pandemia há quase 11 meses. Agora, no próximo dia, 14 de março, dá um ano de pandemia, o primeiro caso aqui em patrocínio. Então, não está fácil para a nossa equipe. Os nossos profissionais de saúde estão, realmente, cansados, esgotados e exaustos. Eu mostrei para vocês, aqui há pouco, fora do ar, a situação real do nosso pronto-atendimento. E eu gostaria, muito, de pedir a ajuda de vocês, que também nos ajudasse a cobrar o Estado uma efetivação aqui dentro do município, que o Estado venha para cá, nos sede de profissionais, recursos financeiros, para a gente poder pagar, não só insumos, mas também a nossa folha de pagamento, porque o momento requer essa atenção do Estado e o momento está muito difícil para nós, enquanto município. O prefeito Deiró, por sua parte, está fazendo ao máximo e tudo que é possível e o impossível para a gente cuidar melhor da nossa população, para nós darmos um atendimento, mas chega uma hora que as nossas forças vão se exaurindo, as nossas forças, nós realmente estamos muito cansados e fica a preocupação até quando a gente vai conseguir dar esse atendimento que Patrocínio está dando à nossa comunidade, até quando nós vamos conseguir suportar toda essa pressão que está só no município e o Estado ainda não conseguiu olhar para nós e vermos que realmente Patrocínio está, não como Coromandel esteve, mas Patrocínio está caminhando aí para um cenário muito difícil. Segretário, Arasmo Cláudio, Fusora 95, em relação a transferências desses pacientes, como está a logística para transferir os mesmos, já que o Estado colaborou muito com a cidade de Monte Carmelo, com a cidade de Coromandel, inclusive com transporte aéreo para os pacientes. Patrocínio, Patrocínio, como está esse problema aí? Arasmo, nós já conversamos com a nossa referência da regulação, que é o doutor Eduardo, ele se dispôs a nos ajudar também a procurar vagas em outros municípios, mas até agora, essa madrugada inteira, eu fiquei empenhado pessoalmente na questão da vaga, que era que agradecer o empenho do doutor Leandro, infectologista, que também nos ajudou essa madrugada, a doutora Bianca, que estava de plantão no nosso pronto-socorro, o doutor Pedro Lully, que é o nosso diretor clínico, então todos nós estávamos inseridos nesse momento, buscando vaga, mas infelizmente, essa noite nós não tivemos retorno nenhum do Estado, e agora, à tarde, a gente conseguiu aí um contato novamente com o doutor Eduardo, que é o nosso coordenador de regulação aqui da nossa magro, acredito eu que nós vamos ter sucesso nessa transferência dos pacientes ainda hoje, por volta de três pacientes, já está, bem dizer, acertado com a outra macro ali de Belo Horizonte, a cidade de Bom Despacho, acreditamos que nós vamos conseguir transportá-los. O transporte, até então, é por conta do município, do município de patrocínio, quem vai custear esse transporte de cada um dos pacientes é o município, o Estado não nos disponibilizou aeronaves, muito menos ambulância, para a gente poder fazer a locomoção desses pacientes, então o município vai ter mais esse gasto. Nós sabemos que hoje uma UTI para outro município como Bom Despacho fica em torno de R$ 8 mil por paciente, então nós vamos ter mais esse investimento para cuidar ali dos nossos pacientes que está realmente no nosso pronto atendimento, que nós não temos uma UTI em si montada, mas nós temos uma semi-UTI que dá condições para a gente tratar os nossos pacientes até que saia a oportunidade de uma transferência, ou para a UTI da Santa Casa, ou para a UTI de qualquer região do Estado. Secretário, o senhor disse que os profissionais estão cansados, todos aliás, e até a informação que já está começando a faltar até medicamentos, em decorrência do número de pessoas que têm procurado atendimento no pronto-socorro municipal. Como é que está a situação hoje? Não está faltando medicamento no nosso pronto-socorro, muito menos na nossa rede pública de saúde. Nós temos uma pessoa aqui dentro da Secretaria, que é a André, ela cuida de todo o processo licitatório de compra de medicamento. Nós já nos mobilizamos anteriormente para fazer essa compra de qualquer medicamento que ali, porventura, fosse preciso usar. Nós temos uma parceria muito grande com o Hospital Santa Casa, que na falta de qualquer medicamento, a hora, de imediato, nós temos condições de buscar no hospital. Também o Hospital MedCenter, ele nos disponibilizou também a sua farmácia para fazer essa troca de medicamentos, vamos dizer assim. A gente solicita lá, recebe no pronto-socorro, e depois a gente devolve um medicamento. Então, não há, de espécie alguma, falta de medicamento no pronto-socorro. Não temos e não passamos em nenhum momento por falta de medicamento ou por incompetência do nosso setor de licitação e compras aqui da Secretaria de Saúde, ou por falta de algum fornecedor que, porventura, não nos entregou. Isso não aconteceu. Nós temos o Almoxerifado Central, que é muito bem equipado e equiparado. O prefeito Deiró acompanha as nossas compras de perto. Ele mesmo que cuida do nosso estoque e é diariamente. O que nós temos de medicamento, o que foi dado saída. Então, eu acho que as pessoas, nesse esgotamento mental, e porventura, gravam aí um vídeo ou alguma coisa nesse sentido, e acabam falando que está faltando medicamento. Mas, pelo contrário, nós nos mobilizamos, equipamos a nossa farmácia do pronto-socorro e nós temos condições hoje de manter um paciente vivo dentro do nosso pronto-socorro por mais de dez dias. Sabemos que o ambiente não é apropriado, nós temos noção disso, que o ambiente não é apropriado, que não é um ambiente de UTI, mas os medicamentos, as drogas que usa ali na semi-UTI, também os ventiladores que foi nos enviado pelo deputado Zé Vitor na última sexta-feira, está em pleno funcionamento, colocamos todos e conseguimos aí medicar os nossos pacientes a tempo e a hora e cuidar realmente com o carinho daqueles que tanto precisam nesse momento. Secretário, qual o senhor tem acompanhado, tem dado tempo de acompanhar a questão do projeto que foi votado no Senado, aprovado, que os municípios poderão comprar também as vacinas, porque o que a gente percebe é que a população reclama mesmo pela questão das vacinas. Sim, nós vimos e ficamos até felizes com essa aprovação lá dentro do Senado. O doutor Anderson, que é o nosso procurador do município de Patrocínio, ele está estudando como nós vamos poder utilizar desse meio legal que vai virar lei para poder fazer a compra, mas sabemos que o Brasil não está tendo vacinas para disponibilizar a todos, a todos os municípios, a todos os estados que querem fazer a compra. Aí nós temos que aguardar como é que vai ser a produção desses insumos aqui no Brasil para poder ver se há possibilidade da compra ou não pelo município. Sei também que o prefeito já teve contato no final do ano de 2020 com o Instituto Butantan para fazer a compra de mais de 50 mil doses para o município de Patrocínio, mas naquele momento o Ministério fez o bloqueio de compra de todos os insumos e todas as vacinas produzidas aqui pelos institutos e aí não teve condições. Acredito que agora, e conhecendo um homem público e o coração do nosso prefeito, eu tenho certeza que ele vai atrás sim, ele vai buscar fazer a compra dessas vacinas para a nossa comunidade de Patrocínio. Secretário, a respeito da transferência dos pacientes, quando eles são transferidos, eles já são transferidos, entubados? Sim, todos os pacientes que estão sendo transferidos neste momento do nosso pronto atendimento, eles estão entubados. Toda essa responsabilidade é da nossa equipe de mantê-los ali estáveis até a transferência e aí sim, a partir do momento que sai o leito, pode ser aqui na Santa Casa ou também fora da nossa macro, aí a responsabilidade passa do serviço que aceitou os nossos pacientes. Mas todos os pacientes que foram transferidos até este momento, eles estavam sim entubados e nós tivemos alguns outros dos leitos clínicos que subiu também para a Santa Casa. Na semana passada, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, esteve em Coromandel, esta semana foi até Patos de Minas. Como está o contato junto ao secretário de Saúde, para que ele venha até Patrocínio, saber como está a situação do município e dar um suporte para Patrocínio nesta situação, Patrocínio que está aí enfrentando vários e vários casos de Covid-19 nos últimos dias? Fernando, nós já enviamos alguns ofícios, não só para o secretário estadual, mas também para o nosso superintendente aqui da nossa regional. Fizemos contato com o representante do partido do governador, o Nilson Caxeta, que mora aqui em Patrocínio. Ele tem muito contato lá em Belo Horizonte, ele tem muito contato com o secretário estadual de Saúde também, Carlos Eduardo. e a gente anseia essa ajuda também do Nilson, do partido, do governador, dos contatos que o Nilson tem, não só com o secretário, mas toda a equipe do governo estadual. Eu acredito que nós vamos conseguir sim essa ajuda do Estado, essa ajuda que Patrocínio precisa, não sou eu o secretário de Saúde que está precisando nesse momento da ajuda do Estado, mas sim toda uma comunidade, todo um contexto de pessoas que realmente está ansioso para essa ajuda vindo do nosso secretário de Estado. Então, nós já fizemos alguns contatos por meio de telefone, por mensagens do WhatsApp e também via ofício para oficializar realmente a nossa necessidade da ajuda do Estado aqui. Acredito que o Nilson vai ter a condição de nos dar uma resposta muito em breve dessa ajuda que vai chegar ao município de Patrocínio. Secretário, você citou aí agora há pouco a doutora Bianca, que ela, inclusive, trabalhou durante a mobilidade, no programa do Socorro Municipal, e ela publicou um vídeo, que foi bastante comentado, eu vou te publicar nas redes sociais, alegando a solicitada dos funcionários, do pessoal da área da saúde, que eles estão fazendo um alerta para toda a população. Como o senhor acompanhou aí esse relato, até então, um certo desabafo da profissional que está na ilícita de crédito, assim como o senhor como secretário de Saúde, a todo mundo nesse período. Erasmo, a Bianca é uma excelente profissional, ela tem todo um carinho com o nosso pronto-socorro, ela realmente se dedica ali, essa madrugada nós passamos conversando a madrugada inteira, trocando até, depois que eu não estava no pronto-socorro, mensagens para a gente poder realmente efetivar a transferência desses profissionais. Eu vi ali que realmente a emoção está à flor da pele, ela não gostaria de estar vivenciando e vivendo esse momento, também eu não gostaria, nós temos que ter a tranquilidade de falar isso, é um momento totalmente atípico que nós estamos vivendo, a profissional, depois de atender inúmeras vítimas acometidas pela doença, eu tenho certeza que o emocional dela fica à flor da pele, ela está exausta mesmo, como os outros profissionais, não só os profissionais médicos, mas eu falo dos técnicos, eu falo dos enfermeiros, eu falo das meninas que nos ajudam na limpeza do nosso pronto-socorro, das nossas UBS, todos nós estamos cansados, nós estamos esgotados. Eu vi aquele vídeo realmente como um desabafo da profissional, ela está no seu direito total da democracia do país que nós vivemos, como eu falei há pouco, às vezes no âmbito ali da fala, acaba que se fale que está faltando um medicamento, mas também é porque está vivendo naquele contexto da correria, no município nós não temos essa dificuldade com medicamento, temos a dificuldade com profissionais, a doutora Bianca, por exemplo, ela já passou 24 horas no plantão, o doutor Pedro Lully estava 36 horas, o doutor Leandro, infectologista, chegou às 72 horas, nós estamos tendo dificuldade com profissionais, não só médicos, mas também de toda a estrutura organizacional da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, os técnicos estão realmente cansados de todo o serviço, da quantidade de pacientes que atendem diariamente, por esse motivo, hoje o prefeito nos autorizou a contratar mais profissionais da área técnica de enfermagem, para dar uma sobrevida, um sobrefôlego ali àqueles profissionais do pronto-socorro, nós fizemos alguns remanejamentos essa semana de profissionais também das nossas unidades básicas de saúde para o pronto-socorro, porque lá realmente a urgência e a emergência dos casos que lá estão chegando, está nos assustando muito com a quantidade e o volume de pessoas contaminadas que ali estão adentrando aquela instituição hospitalar, então nós fizemos algumas adequações com a Fabiana aqui, que é a nossa coordenadora de atenção à saúde, com a Grace, que é a nossa coordenadora de atenção primária do município, então tiramos alguns profissionais das UBSs e levamos para o pronto-socorro, para realmente dar essa ajuda ajuda lá, ajuda a cuidar das pessoas melhor, porque nós não podemos desamparar o nosso pronto-atendimento, que agora está tão sobrecarregado por esse motivo eu até gostaria de falar que nós fizemos algumas alterações no funcionamento das nossas UBSs, a sala de vacina que vacinava durante todo o dia e também os curativos, nós vamos fazer só no período da tarde, os demais atendimentos normal, mas a sala de vacina e também os curativos nós vamos fazer nas nossas unidades básicas de saúde, porque nós remanejamos alguns profissionais para o pronto-socorro, nós vamos fazer só na parte da tarde, então a vacina, a sala de vacina das unidades básicas de saúde e também os curativos vão ser feitos na parte da tarde, porque de manhã nós temos ali as consultas, que a população busca o serviço de saúde pública, então por esse motivo nós estamos diminuindo o fluxo de pessoa na UBS na parte da tarde e nós vamos fazer as vacinas na sala de vacina das UBSs e também os curativos à tarde em todas as nossas unidades básicas de saúde. Secretário, os casos que chegam normalmente já são de pessoas já com problemas respiratórios, as pessoas têm demorado procurar as unidades básicas de saúde, devem tentar já um tratamento mais precoce para evitar chegar na situação? Não, o que nós estamos acompanhando, na verdade, é porque a evolução, e eu acredito nisso, apesar de não ter ainda diagnosticado dessa cepa, dessa variante diferente, a gente acredita que ela é muito mais agressiva, no seu modo não só de contágio, mas também no cometimento dos pacientes. Então, a evolução dessa nova variante, que a gente acredita que possa já estar aqui em patrocínio, eu não posso afirmar, porque ainda não tem um estudo técnico, mas nós já coletamos exames e já mandamos ao nosso núcleo central do estado para poder confirmar ou descartar essa variante no município. Acreditamos pelos estudos técnicos e o acompanhamento dos médicos, também dos enfermeiros, a evolução dessa nova cepa, realmente ela comete o paciente muito mais rápido, então tem um agravamento mais rápido. Nós estávamos acostumados que os pacientes no sétimo, oitavo, nono dia anteriormente, no ano de 2020, eles demoravam mais a evoluir uma inflamação pulmonar, uma inflamação nos alvérios pulmonarais e hoje não. Hoje nós tivemos caso aqui em patrocínio que um paciente deu entrada com 30% de comprometimento pulmonar, um exemplo, na segunda-feira, quando foi na quarta, esse paciente evoluiu a 90%. Então, é isso que está acontecendo. Então, nós pedimos a toda a comunidade que nos ajude, porque essa variante nova, realmente, essa forma nova da doença do COVID-19, ela vem muito mais agressiva. Eu estou aqui não para alarmar a nossa população, mas eu tenho que conscientizar daquilo que nós estamos vivenciando. Às vezes o paciente entra com um quadro e a evolução em 24 horas é outro quadro. Às vezes o paciente entra só fazendo uso de oxigênio em 1.5 minuto, a evolução dele ao tubo, ao respirador, a ajuda ou da venia, a ventilação não invasiva, ela é muito rápida. Então, nós pedimos e peço a ajuda de vocês da mídia também, que nos ajude a conscientizar as pessoas. Saiam de casa se for necessário. Ou a prevenção individual de cada um, neste momento que nós estamos vivendo de crise, nós acreditamos que estamos vivenciando o pior momento da doença no município. Nós pedimos a compreensão e a ajuda de vocês, da imprensa, para nos ajudar a conscientizar a nossa população, que realmente o momento é crítico, o momento está muito difícil e nós precisamos, desta forma, informar a nossa comunidade que se previna, que tenha mais amor ao próximo, que tenha compaixão aos seus familiares, porque essa doença realmente é uma doença maldita, eu costumo dizer assim, é uma doença maldita que está acometendo pessoas, está realmente tirando vidas de pacientes aqui no nosso município. Secretário, com a falta de profissionais de saúde, o município chegou a cogitar a contratação de profissionais como, por exemplo, fisioterapeutas, enfermeiros, aposentados, que estejam dispostos a ajudar no combate à doença? Fernando, qualquer ajuda é bem-vinda. Esses profissionais que estão realmente já aposentados, se tiveram interesse de nos ajudar, se disponibilizando a vir a trabalhar conosco, realmente eu gostaria de deixar de público esse pedido, deixar aqui com a gente um currículo para nós podermos analisar, porque não são todos os profissionais que realmente se enquadram num pronto atendimento, tem alguns profissionais que são de outras áreas, o nosso pronto-socorro nesse momento é o lugar que está mais precisando e o hospital de campanha também, são os locais que estão mais precisando de profissionais, então que deixem sim com a gente aqui, com a Lisanda que trabalha com a gente para podermos analisar aí caso a caso. Só para fechar aqui, as idades hoje, porque antes eram pessoas mais velhas, idosas, por exemplo, E agora, o senhor Oriente, essas idades são de mais jovens que estão sendo atacados agora? Neste momento nós temos pacientes de todas as idades, puxando aqui rapidamente, nós temos pacientes de 84 anos a 41 anos, neste momento lá no pronto-socorro, então nós temos muitos pacientes jovens que estão nos preocupando enquanto atendimento, mas não está fugindo muito ali da regra, mas temos pacientes de todas as idades internados neste momento e os pacientes mais jovens é os que mais estão procurando atendimento sim, nos nossos hospitais, tanto no Hospital Santa Casa, no Medicentro e no nosso pronto-socorro. Tudo bem, eu sou secretário.